Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Joga sério Sem falar cruzão também Falar cruzinho Quando ele falar isso, eu vou botar um pitch Nossa, vai ser o vídeo que você vai mais editar na sua vida Eita cruzão Eita cruzão Falou de novo Para de falar cruzão Não, você é louco cachoeira Fala cachoeira Fala assim, fala assim Eita cachorro Eita cruzão Eita cachorreira Eu vou apanizar sua cara Temos Pekka Punch Não preciso ligar a energia Essa é uma 5 dos sonhos Cadê o Pekka Punch? Um zumbis gostaria de ter Tá vendo ele, Jlang? Tá ali no meio, cara Eu nem cheguei ali no meio A gente não chegou em muito lugar mano aqui. Novo meme, ele tá cachorreira. Mano, eu quero comer. Quero café. Quero foder. Cês são loucos, Nick. Tá vendo na bola de sinuca. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Isso aqui. O quê? Eita aí. Ele tá aí. O negócio já durou uma hora e ele tá assim ainda. Cusão, eu tô com muita fome, cusão. Puta merda. Não tem jeito esse moleque. Parece Parece a minha ex, mano. Parece que... Quando tá com fome. Será que só esse que tá falando com o zento da hora? Que saudade da minha ex. Ai, não! Puta, que pariu! Mano, você tava mirando a janela. Três janelas, três caras. Duh! Parece mulher falando. Ai, como é você tão bobinha? Mata aí, animal. Porra, se não matar... Caralho, mano. Ai, tadinha. Tão bobinha. Só ela mesmo. Tão bobinha. Nossa, na moral, eu quero... Eu tô, tipo, assim, eu não tô satisfeito com só esse mapa. Porque eu quero que nenhum monte de paz, tá ligado? Imagina uma Tino com PHD, mano. Nossa! Nossa, eu não sei. Pô, tá fácil de fazer já. Já o cara fez isso aqui, porra, né? Tá meio comendado. Até eu baixar o jogo. Moleque, deve antecipar e eles conseguem... Puta merda. Porra, a tocantins tá foda, hein. Ele tá muito acriando mesmo. Partiu descer. Cadê? Por onde que desce? Aqui, 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 porra. Lugar de sempre, caralho. Ih, maluco. Tô fedido. Help. Sai, sai, sai. Sai, sai. Ai, minhas costas. Tem um frowler. Desci. Caralho, mano. Aquele, aquele susto quando o zumbi, tipo, bate... Eita, cuzão! Cuzão! Hein, ô, Wodinho. Sabe quando o zumbi bate suas costas? Aham. Aham. Ah, não, mano. Que que veio? Essa porra aqui. Esse tambolho. Esse porrolho aqui, mano. Não sei se essa palavra existe. Trambolho, trambolho. Se enxerga, mano, é sério. Já pode comprar um... 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 Eu acho que eu não vou começar com o Jagger, não. Acho que eu vou começar com a boia. Aí. Também é bom. Vamos deixar bugado ali. Cadê o PHD? É aqui no meio do teleporte que ele fica? Aham. Não, é. Ele fica aqui. Só vem aqui. Ele fica na escada, mano. É muito fácil ver. Ah, tá. Fazendo aí de cima. Ah, tá. Fazendo aí de cima. Ah, tá. Fazendo aí de cima. Que susto, porra. Não tô acostumado a ver os cara do... Ah, esqueci. Do CDC, sei lá. É. Não tô acostumado a ver eles aí, tá ligado? Achei que era um zumbi, sei lá. Não tô acostumado a ver eles na... Ah, mas dá mó saudade das vozes dos personagens. É. Carrega. Carregou? Vai. careless desmobeladas com o van when ever. Porta merda. Por que que você tá falando com esse gerante? Muito foda, né? Muito foda, né mantente. Ah, eu comprecia querer essa merda. Comprou sem querer? Eu Mil�io primeiro... O que é que faz sem querer, c избon? Cega dele e compre em. O que que você comprou sem querer, putzão? Putz, a pizza aqui, pô, de baunilha. Faça isso não, moleque. Pizza de baunilha, pizza de salsicha, sabão mudinho. Quer foder, caralho, o moleque tá morrendo de fome, tu vai e fala isso. Somos dois só, pô. Porra, mas eu já pedi a pizza, nós estamos esperando chegar. E essa aposta aí, pra mendigar 200 pontos. Nossa, o cara deve dar perda de pizza todos os dias, né? Tem uns pt de pizza loucão. Falei. Tô maluco, larica mortal. Tô maluco, tartaruga ninja aí. Que porra da boa, eu tô matando contigo. Uma larica mortal aqui, tu pariu. Caralho. O cara é muito, cara. Esse é o Huzhu, cara. Eu vi no vídeo que o Huzhu tá bonitão. Funcionando na moral. Cara, deixa eu falar. Não. Você é louco. Você é louco roubalheira. Entendeu? Aí eu vou falar. Eu tô com o Jug e PHD Eu também Porque nós é zica Nós é zica, eu e o mundinho, nós é foda Bum 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 Ui! Foda, velho Cês são todos lixos Cês são todos lixos, cuzão Não, olha, ele fala que nós é bom Só que nós é lixo Eita cuzão, sai da frente Pô, mata esses prostos aqui antes de vocês Tô tipo, olha pro lado tem um, olha pro outro tem outro Tá um estrupo feio aqui Tô querendo matar junto Caralho Acabá morrendo travado ali Caralho Vai ter um... Caralho Não compra um refrigerante de 3 mil dolar E eles só dão um gole, velho É a fome É a sede Fazer uma galada é só Caralho Esse pegou cobre. Tô a rota não, mano. Eu tô com muita fome. Aí, a rota abre o apetite. Você sente cheiro de vida digerida já, sentiu? Hum, que fome. Quero essa comida digerida aí do mundinho. Dá pra abrir a porta aqui do elevador. Só não sei se dá pra subir ainda. Mas vai que? Vai que tem coisa lá. Vai que é cuzão. Ah, cuzão. Mas acho que quando a gente tentar subir com o elevador vai falar que tu não tem energia. Também tá faltando a voz da vagabunda. Defcon. Ah. Defcon 3. Se não dá pra ligar o Defcon, então acho que não dá pra subir com o elevador também não. Será que dá pra comprar todos os purges? Nossa. Tá falando que aperta F pra chamar o elevador. Ai, caralho. Que? 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 Ó.. Taristar. Um. 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 Um grande fome. Mano, to com fome. É, o elevador não vem, né? É. Alguém tem que pegar crossbow? Eu quero muito pegar crossbow, mano. Acho que dá pra gente pegar um round muito alto aqui, cara. Seria uma pena se chegasse uma pizza. É, pois é. Seria uma pena se a sua companhia tocasse um serve desse. E a sua pizza não estaria lá. Help! Help! Sai vermelhão. Esqueceu? Eu sei, mas tinha até... Caraca. Quem é quem, mano? Quem é quem? Quem é quem? Não, 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 não. Não, 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 não. Puta, velho. Eu acho que vou me matar só pra usar esse Rupus aí, mano. Eu acho que vou me matar só pra usar esse Rupus aí, mano. Não. Caralho, eu levei três tapas, mano. Eu vou me matar. É só um joguinho. Você ainda é só um jovem. Ele é quase morrer. No caviar mesmo. Peguei. Peguei. Caralho. Não! Não! Deixa ele! Não! Tá, tem! Tem outra coisa aí! Stunke-1 lá em cima! Pega o Stunke-1 aí! Stunke-1! Pega o Stunke-1! Tem que chegar nele! Fazer uma Stunke-1 séria! Pô, falta alguma coisa aqui no auge do jogo! É! Tá muito parado então! Sim, sim! São as vozes dos jogadores! Botar um... Um musicão... Eu também achei que eles não precisavam, tipo... Eles queriam mudar demais, então eles botaram... Cê sabe o que eles poderiam colocar no... Cê sabe o que eles poderiam colocar no custom, mano? Tem que ser tipo... Dá pra ouvir a... Dei pra ouvir a... DPR... Dá pra ativar a música toda hora! A gente vai ter que abrir essa porra aí, já... Cadê o Cruzão? Não tem que abrir essa porra aí! É! 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 Caralho! Meu munição vai acabar! Ai, fudeu! Eu não posso cair! Vai que zama aí! Minha! 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 Não, pois não temos que ir! Que? Mano... Fallta alguma coisa no som, cara. Não é só as vozes, não. Puta merda. Só pode ter quatro perks. Sério? É. Deve ter algum easter egg aqui. Será? Neve nome. Não Cara, primeiro eu fujo pros ombres, tá ligado? Tá com calma Eita pros ombres, a puta chegou, alguém me protege É hoje Cadê o safadão, mano? Morreu? Aonde? Aqui na escada, cara Caralho, que safada Que safada Custom Zombies, Black Ops 1 Challenge Protegeu o safadão enquanto ele pega a pita Ah, meu irmão Ah, vou deixar um crawler Ah, tem um crawler aí Ah, vou deixar um crawler Ah, tem um crawler aí Não Oi Puta merda É, tem um crawler aqui E veio o Kabum, quer ver? Ah, meu irmão Acho que tem um crawler aqui também Vou matar isso daqui Não mata não Ih Puta merda Protegeu o filho da puta pra porra nenhuma, tá ligado? O que aconteceu? Ele caiu da carro? Caiu Mano, será que ele foi burro em minimizar o jogo? Foi Eu não sei porque que eu troquei de arma não Eu acho que ele nem fez isso Nossa, olha, posso reviver agora Pô Queria pegar o Hoops E não deu Nossa, fodeu, né? Mas tem ninguém, sério, toma no cu já Será que dá pra rodar, velho? Vamos abrir essa porra aí, vamos abrir, vamos abrir Se der ruim, tu abre Tá Pra mim já deu ruim Olha quem chegou Se a gente morrer aqui A gente provavelmente não vai dar muito tempo nisso aqui A gente vai começar Jogar então contigo, Thiago O que que cê tá Ou, o que que cê ia fazer aqui? Sai daqui Mudinho appears Wild mudinho appears Quando tá tudo de boa, tipo eu rodando com os meus zumbizinhos aqui Aí veio um maluco cheio de zumbi na escala Eu travei na escala, eu tive que subir Tô jogando, pô Black Ops não custa uns zumbi O lugar faz lá? Uhum Você viu? Sim Foda Verão Um É Que tipo? Lá Tá Ah Ah Pera aí. Puta merda. Puta merda. Será que dá tempo do... Quer parar ou quer controlar? Pô, jogar com o Charger, né? Vai, Charger. Vai, Charger. Vai, Monique. Baixa aí, tu já baixou? Vai, Monique. Tá no GX... Tá na conversa aí. O GX, não sei o que é lá. Tu abriu? Abri aqui. Ó, vou mandar aqui de novo, Charger. Pra você ver. Qual que tu abriu? Abriu o elevador aqui embaixo. Abriu o elevador, entendeu? Será que dá pra... Sei lá. O Rasker. Eu vou cobrou mais. Se vou fazer a porra... Se não vai ter a fala deles, eu vou fazer, mano. Eu gosto do Ruff. Mas não é que eu faça. Você fez do... Não tem poder, não tem glória Ta que eu não pego, ta que eu não pego Não, ta que eu não fio, ta que eu não pego Ta nascendo ainda? Pô, precisamos de um Mark Zemo aí, não é só bagaça, não é bagaça Fez de Kralik Aqui também Tem muito aí, eu vou matar uns aqui então Sobrou dois agora To com pouco Sobrou dois aí Deve pegar a punch aqui Em que? Ah Pega crossbow Ah eu quero pegar crossbow Não Aqui não tem molequeque também Aqui? Não, eles tiraram Podia ter né? Não sei pra que tirar Não Você pegou o Rosu? Não Não, peguei PHD, Jugger, Speed e Double Tap Eu tava contando que dava pra comprar mais de quatro Qual era o bug que tinha? Qual era o bug que tinha? Qual era o bug pra poder pegar mais? Não sei Era com o Rosu, não era não Com o Rosu não Com o Rosu não Tu vai parar de jogar ou não? Não sei, o Charlie já baixou? Não, tô esperando o Charlie Não, porque eu me mato, eu testo e o Rosu, quero testar Ah já Vai, se mata aí Ih, como é que eu vou me matar? Só o Rosu matando mesmo Não, eu te revivo Aproveita e usa essa porra pra... Oi Deixa eu la compra É só botar essas pastas na pasta do BO? É É Ah Esse bicho também Vai Funcionou ou não, Nick? Ih, funcionou, funcionou, funcionou Olha que foda Ah, se mata aí também Que foda, pega o Rosu, pera aí Ah Parece um zumbi aí Deixa eu morrer agora Eu quero ver como é que é o Rosu Tu morreu? Ih, caramba Ah, mas eu te vejo praticamente normal Não Não E a visão fica toda, tipo, saturada, né? Ah, sei lá O meu demorou um pouquinho pra entrar no modo Mas o teu foi no modo Ah, demora Então foi isso aí Valeu Falou